O Bloco Empreendedorismo desta edição conta com a presença do diretor-geral do posto de molas, Favarim, André Favarim, empresa com 52 anos de atuação. Sim, hoje a gente está com uma equipe qualificada, todos mecânicos, um maquinário pneumático, tudo o mais moderno que a gente já tem hoje lá. A convidada do Bloco Direito, a advogada doutora Carla Arigoni, discorrerá sobre o seu novo momento na carreira da Advocacia e suas áreas de atuação. Então eu sempre tive esse apoio, esse incentivo para cursar Direito, em especial seguir uma carreira pública, de certa forma seguir os passos da família. E eu entrei na faculdade de Direito com o objetivo de fazer um concurso público. E ao longo da minha trajetória eu pude aprender mais, nos leva para outros lados e ao final eu decidi advogar. O Bloco Saúde e Bem-Estar recebe o doutor Manuel Caravaca, médico referência em oftalmologia, para elucidar questões pertinentes sobre saúde ocular. Na nossa clínica nós temos vários colaboradores, colegas, e a gente faz vários tipos de cirurgia, né? Cirurgia de pálpebra, cirurgia de catarata, glaucoma, mas a grande campeã, digamos assim, é a cirurgia de catarata. E vamos encerrar o giornale com o talento musical de Antônio Carlos Monte, com mais de 40 anos de trajetória artística. E eu sou goiano, então imagina, né, o menino Cirano é Deus. E quando eu cheguei aqui na década de 80 e 90, ali é 80, 80 exatamente que eu cheguei, a gente encontrou aquela efervescência da música nativista, né? Buscando rimas pra estes versos que escrevi. Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. É nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa. Nos veremos! Giornale Giovanna Felice. Oferecimento Hospital de Caridade Doutor Astrogildo Dezevedo. Imobiliária Praise. Companhia dos Bichos. E Mazote Objeto de Estima.